E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e hoje eu vou falar 5 carros que parecem esportivos, mas definitivamente eles não são. E tem uns aqui que enganam muito bem e eu até fiquei decepcionado, eu perda a vida escrevendo essa lista. Porque tem uns carros aqui que decepcionam demais. Você olha o visual e fala, nossa esse carro deve ser muito rápido. E não, tem uns aqui que são extremamente lentos. Lembrando, não coloquei nenhum carro óbvio demais também aqui, vai pegar uma Meriva SS, uma Meriva Supersport. Logicamente que não é um carro esportivo, só tem um nome. Então não peguei nada tão óbvio assim. Tá bem interessante essa lista. Então deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Em quinto lugar nós temos o Civic Hat do modelo DX. Você deve pensar, ah Gabriel, esse é igual aquele outro youtuber lá que tem um azul, que é muito rápido, dá pau em todo mundo, né? Esse carro é foguete. Pois é, não né pessoal? Existem modelos e modelos de carros e às vezes um modelo pode mudar completamente o carro. Lá a gente tá falando do VTI, que daí tem outra mecânica, outro câmera, outro tudo. Aqui a gente tá falando do DX, que tem um motorzinho 1.5 automático. É simplesmente decepcionante o desempenho desse carro, mesmo ele tendo um visual até que parecido, né? Vamos dar uma olhadinha nos números. Aqui de exemplo eu peguei um 1994, motorzinho 1.5, tem nada de especial, não vai quebrar, não é um carro que incomoda, mas não corre, tá? Tem um visualzão assim bem bonito, mas não é um carro esportivo, definitivamente. O câmbio automático de 4 marchinhas, que também não vai incomodar, mas não tem nada de esportividade. Potência de 103 cavalinhos, com 13 kg de torque. Velocidade máxima do carro de 175 km por hora, é muito pouco. Olha o 0 a 100 desse carro. O 0 a 100 que é uma das coisas mais importantes num carro esportivo, né? 13 segundos. Esse carro toma pau de Uno, Uno de firma. E eu não tô brincando, o Uno de firma vai andar mais rápido que isso aí mesmo, sem problemas, tá? Então realmente é muito ruim. Compensação é econômico, né? Também tem que ser bom em alguma coisa, né? Faz 13 km por litro. Peso em 970 kg, então ele continua sendo leve, né? Porque o legal lá da outra versão é que você vai ter um motorzão e ainda é leve. Aqui é leve, mas não tem um motorzão, nem um câmbio que vai dar desempenho, né? A FIP tá R$12.000, R$12.400. Só que o que acontece? Muita gente pega carona dos outros modelos, né? Então você vai ver lá um DX sendo vendido por R$20.000. Só que o DX não tem essa FIP. Você vai ter lá um valor mais alto é no VTI, ou até mesmo um SI, né? Já é um pouquinho mais razoável, não chega nem perto do VTI, mas mesmo assim já seria mais aceitável. Agora esse DX aí que é motor fraquinho, que tem o câmbio automático, não teria motivo para valorizar mais, assim como os outros que são super colecionais e valorizaram, tá? Então o pessoal pega aí um pouquinho dessa onda das versões mais top. Mas a FIP dele é só R$12.400. Em quarto lugar nós temos o Eclipse GS. Você pode pensar, ah, Gabriel, mas você não falou desse carro aí nos últimos vídeos lá, onde você falava dos carros que valorizaram bastante? Pois é, esse aqui é outro. Eu tô falando da versão mais nova do Eclipse e muda muita coisa. Vocês vão entender por que esse carro aqui é tão decepcionante assim, pra não falar outra coisa, tá? Vamos dar uma olhadinha nos números. Ano 1995, tá aí beleza. O motor é um 2.0. Só que aí você pode pensar, ah, é um motor do Lancer Evolution, só que sem turbo, né? O 4G63. Não, não é. É um motor da Chrysler, tá? Lembra o neonzinho, aquele carrinho feinho que a gente tem da Chrysler bastante aqui no Brasil? É basicamente o mesmo motor, tá? É um motorzinho bem comunzinho, sem nada de especial. Fora que aqui eu só peguei, só consegui achar a versão manual pra colocar a ficha, mas tem automática que é ainda pior, tá? Então aqui os números não ficaram tão ruins porque tá com o câmbio manual, mas tem automática e é pior, tá? Lembrando, vamos dar uma olhadinha aqui nos números e vamos comparar uma coisinha aqui que é bem importante com a outra versão, tá? Câmbio manual de 5 marx, mas como eu falei, tem automática de 4, que é, meu Deus do céu, até a manopla do câmbio ali é horrível de feia. Pô, tem esses 142 cavalos, mas tá pensando, ah, pra 95 não é muito pouco, né? Só que a versão GST, que não é nem a top, tem a GSX, a GST, que é a top, já tinha mais de 200 cavalos. Então você tem um abismo de diferença, tá? Porque você ia ter um motor muito mais robusto, muito mais esportivo, tá? Então você tem um carro, porque o desenho do Eclipse é fantástico, esse carro é lindo, original de fábrica, do jeito que ele vem, ele é lindo, ele é todo, ele é esportivo, ele é fantástico o desenho dele. Só que com um motorzinho 2.0 sem turbo, fica decepcionante, tá? Vamos falar a verdade. Então como eu falei, eu tenho 142 cavalos com 18 kg de torque. Viu, está no máximo ali de 215 km por hora, 0 a 100 de 10 segundos, está bem na mediazinha ali, ainda não dá pra chamar de um esportivo, né? Consumo de 11 km por dia, tu até que está aceitável, né? Aí é outro problema, o peso dele, 1.280 kg, então ele é um carro mordinho, tá? Não é muito leve, você vai ver que os outros carros aqui são bem mais leves. Então você pega um motor sem turbo nessa época, que já não tinha muita potência, e coloca um carro meio gordinho, você não vai ter desempenho. Eu acho que esses números aqui, eu acho não, eu tenho certeza, esses números aqui estão bem otimistas, tá? É um número difícil até que não é mesmo. Se quem já dirigiu esse Eclipse sabe que é triste, ele é manco, é manco com força. Então, infelizmente, essa versão GS do Eclipse é triste, tá? De novo, outro carro que pegou na onda das versões mais top para subir de preço, né? A FIP dele está a 38 mil reais mais ou menos, tá? Só que ele pegou a onda das versões mais top para subir de preço, porque realmente não vale a pena você pegar essa versão do Eclipse com motor da Chrysler. Ah, e só um adendo aqui que é interessante mencionar, por curiosidade, que no Velozes e Furiosos era esse Eclipse, tá? Eu não sei se foi um erro, se foi de propósito, mas eles tornaram esse Eclipse o mais pai de todos, não é o Eclipse legal, tá? Eu não sei se foi de propósito ou se realmente foi um erro, mas é engraçado porque a hora que ele abre o capô lá, você percebe que não é o motor Mitsubishi, e sim o motor da Chrysler. Em terceiro lugar, só antes, não esqueça que se você for de Curitiba e região e estiver precisando de uma cadeira gamer ou uma cadeira de escritório, tem a minha loja Acolaço Informática. Dependendo onde você morar, a gente consegue entregar no mesmo dia o WhatsApp do atendimento, tá? Então, vamos lá. Em terceiro lugar, nós temos o Mazda MX3. Deve estar pensando, ah, é quase um Miata, né? O MX5, deve ser bem parecido. Não tem nada a ver, tá? Não pense nesse jeito que não vai ser. Esse carro, você olha pra ele, quem já viu pessoalmente, por foto não parece tanto, mas pessoalmente você vê, ele tem um capuzão, assim, ele tem um desenho esportivo pra caramba. Você pensa, nossa senhora, esse aqui é quase um Supra, mas não tem nada a ver, pessoal. É um carrinho bem decepcionante. Em todas as versões, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, meu Nissan 92, motorzinho 1.6. Acabou, só isso. Não tem nada de especial, um motorzinho 1.6, tá? Aqui é difícil conseguir peça, só isso. Câmera manualzinho de 5 marchas, pelo menos não é um automático, né? Potência, meu Deus. 88 cavalos. Você pega um carro desses, tem 88 cavalos. É muito pouco, 13 kg de torque. Pelo de Mazda de 174 km por hora. 0 a 100 de 12.5 segundos. Vamos arredondar pra 13, vai, porque esses cavalinhos já perdiam algum deles. Desses 88 aí, se tiver com 70 hoje, já tem que agradecer, né? Porque a manutenção, o pessoal não cuidava muito. Então, foi perdendo os cavalinhos ali ao longo do ano. Então, vai 13. Olha, é triste andar nesse carro. É muito manco pro visual que ele tem, tá? Não tem problema o carro ser manco. O problema é ele parecer ser muito rápido, tá? Foi essa aí a grande reclamação, sei lá, com o Veloster da vida, tá? Ele não tá aqui na lista, mas tem só uma menção aí, ele tá aí, ó. Por quê? Porque ele tinha um visual de ser muito esportivo. E não era, tá? Então, vamos continuar aqui. O consumo, pelo menos o consumo não é muito ruim, né? 12.5 anos por litro. Peso de 1.054 quilos. Então, ai, não é pesadão. É um carro relativamente leve, né? Podia ser ainda mais, mas você vai ver que tem uns aqui na lista que estão bem levinhos mesmo. E a FIP tá 9.600. Eu não sei o que acontece, se é só aqui em Curitiba mesmo, mas por aqui esse carro tá muito caro. Muito caro. O pessoal chega a pedir quase 30 mil reais num baleado. Tá? Um feinho. Eu sei que lá pro lado de São Paulo você acha bem mais barato esse carro, ou você acha um surrado um pouco mais barato. Mas assim, não vale a pena, tá? É um carro decepcionante. Você só vai ter um visualzinho ali bonito, porque a parte da mecânica é decepcionante. Em segundo lugar nós temos o Toyota Passeou. Pois é, muita gente nem conhece esse carro, ou às vezes só viu um anunciado em NX, e o nome já diz tudo. A única coisa que você vai fazer com esse carro é passear mesmo, porque correr você não vai. Não pode ter certeza. Fora que o cara vai pensar, nossa, outro, ele vai pensar a mesma coisa, ah, tô quase comprando um Supra, né? É Toyota, não estamos na mesma marca. E é esportivo, né? Teoricamente. Mas não, cara, você tá comprando mais, é um Corolla velho, tá? Não é um Supra barato, é um Corolla caro, tá? Porque você pega o Corolla mais antigo, você pega por bem mais barato que isso aí. E é basicamente o mesmo motor, tá? Bem parecido mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números. Esse carro tem um motor 1.5, tá? Eu não posso esquecer de falar o ano, 1992, então já é velhinho, mas tem uns um pouquinho mais novo que isso aí. 1.5, como eu falei, praticamente o mesmo motor do Corolla velho, tá? Que no Corolla é bem antigo, isso aí é um motor, acho que até é um Zlifan da vida. Então é basicamente aquele mesmo motor, tá? Que já é bem manjado. O motor não é ruim, tá? Definitivamente não é um motor ruim, não é quebrador, só que não corre. Para um carro que tem esse visual aí, não combina, né? Cama manual de 5 marchas, pelo menos não é um automático, porque aí podia jogar no lixo o carro, né? Um visual desse, né? Potência de 101 cavalinhos é pouco, é muito pouco. Com 12 kg de torque. Então não tem cavalinho, não tem torque. É pior dos mundos, tá? Velocidade máxima de 180 km por hora. 0 a 100 em 11 segundos, vai. Ele consegue esse 0 a 100 até que não tão terrível quanto os outros, porque o carro é bem neve, tá? Calma aí que a gente já vai falar disso. Consumo de 15 km por litro. É econômico com força, pelo menos isso, né? Já que você não vai correr, você vai gastar pouco combustível, né? Já que quando o carro corre, ele consome bastante, quando não corre, tem que ser econômico, né? Porque se não correr e também for beberrão, aí pelo amor de Deus, né? Pode botar fogo no carro. Peso de 975 kg. Você olha para esse carro, você definitivamente não pensa que esse carro pesa menos que um up, tá? Esse carro é muito leve. Esse 975 kg é ridiculamente leve, tá? Então, realmente, a parte do peso engana, né? Você olha e se for o carro, você pensa, não, tudo bem, vai pesar ali uns 1.100, né? Mas não, é levinha mesmo. Fip dele está 15 mil reais. Só que muita gente também segue naquela mesma onda. Ah, é um importadinho, antigo, Toyota, vou valorizar. Deve ser um carro super especial. E não é, tá? Realmente é um Corolla, que cabe menos gente e custa mais caro. Só isso. Em primeiro lugar, nós temos um carro que eu tenho certeza que se eu não colocar nessa lista, um monte de gente vai reclamar. Pois é, nós estamos falando do Up TSI. Esse carro, tem que tomar muito cuidado para falar dele, porque tem muita gente que gosta desse carro, então eu não quero atacar esse pessoal, mas eu também não posso faltar com a verdade. Então, vamos falar direitinho desse carro, tá? Aqui no exemplo, eu peguei um Up Speed 1.0 TSI, ano 2016. Seu motorzinho, como vocês bem já conhecem, é um 1.0 TSI. A gente já sabe que a manutenção dele é um pouquinho complicada, tá? Não é a coisa mais simples do mundo, mas também não é a pior coisa, não é um motor cheio de erro de projeto, tá? Só um motor complexo de se trabalhar. Cama 9, 5 marchas, que a gente sabe que não incomoda. A potência, aqui que já começa, tá? Vamos lá. Ele tem 101 cavalinhos original. Esse motor, se você der um tapa nele, você dobra essa potência, tá? Sem muito esforço. Só que o original é 101 cavalos, tá? Então, a gente tem que falar aqui do carro original. Tudo bem, se você mexer vai aumentar, mas o original é 101 cavalos, então não é nada de muito espetacular. Até porque se você pegar, sei lá, a Paraty 1.0 16 volvas turbo de fábrica, de 20 e poucos anos atrás, tinha 112 cavalos. Então, não é nada especial para 1.0 turbo, certo? Só que onde acontece uma magia aqui desse motor? No torque, tá? Ele tem 16.8 quilos de torque. É bastante coisa para 1.0. E eu digo mais, esse torque vem desde lá de baixa. Então, assim, você tem uma faixa de torque muito grande. Então, isso faz com que o carro fique muito esperto, muito rápido de você dirigir, porque desenvolve bem, tá? Isso faz diferença. Então, por isso que o pessoal chega a confundir que esse carro é esportivo. Mas não dá para você falar que um carro com 101 cavalos é o esportivo, porque não é. Pelo menos o original, não. Fora que tem vários outros fatores para você chamar um carro de esportivo, né? Você pega lá, poxa, o carro não tem a porta ali aparecendo lá. Isso é sacanagem. Pelo menos o TSI não deveria ser assim, né? Tem a lata ali da porta aparecendo. Isso é muito ruim, né? Você pega lá, praticamente, qualquer outro carro, até os mais básicos japoneses, isso não acontecia. Eles tinham um painelzão bonito, e tudo mais. O UPP é bem básico. O UPP é um carro básico, tá? Não dá para esquecer isso. Então, assim, para ser chamado esportivo, ele tem que ter um mínimo ali de esportividade no painel, de esportividade na mecânica. E aqui, original, você não vai ter isso com o UPP. Então, por isso que o pessoal zoa tanto, falando que não é um carro esportivo. Porque realmente não é. Ele é só um carro muito esperto de você guiar, certo? Então, vamos lá. Filosofia máxima de 184 km por hora, não é nada especial. O 0 a 100 até que não faz feio por ele ser extremamente leve, tá? Então, 9.1 segundos. Mas se a gente está falando de um carro mais moderno, isso já não é mais tão impressionante assim quanto os anos atrás. Se eu comparar lá com os carros mais velhos, beleza, seria rápido. Só que esse aqui já é um carro bem mais moderno. Então, 9.1 para um carro mais moderno já não é nada impressionante, tá? Só não faz feio, beleza? Consuma aquilo e brilha, hein? 16.1 km por litro. É extremamente econômico. Isso não dá para questionar. O UPTSI é muito econômico. E o peso, olha só, que é fantástico. 989 kg, menos de uma tonelada. É um carro bem nevezinho. Então, isso também ajuda a se tornar mais espertinho na hora da direção e ter aquela direção mais gostosa, né? Porque o carro não ficar tão bobão. Mas, ainda assim, não é um esportivo. A FIPE é alta, olha só. Quase 54 mil reais. É muito caro para um carro que ficar lá está aparecendo na porta, né? Não tem nenhum forro que cobre tudo. Então, assim, na minha opinião, não vale a pena. Mas, ainda assim, é um carro esperto. Mas, não esqueça, não é um carro esportivo. É isso aí. Esse foi o vídeo. E se você aprendeu qualquer coisinha por menor que seja, eu peço que você deixe o like e se inscreve aí embaixo se ainda não for inscrito. Eu espero que você gostasse desse vídeo e deixe aquele gostei. Então, falou!